É, o viés de baixa, tá, é um viés majoritariamente de queda mesmo, a gente consegue ver algum tipo de suporte aqui nessa região dos 92 centavos, a gente consegue ver suporte nessa região dos 84, então, assim, caso venha trabalhar abaixo dessa mínima aqui, na casa dos 92, o alvo desse movimento seria os 84, onde a gente tem um outro suporte, caso 84. A gente teria aqui uma reversão, né, primeiro se a gente tivesse um rompimento, né, desse alinhamento de topos aqui, um rompimento, talvez um teste, né, aí aqui acima dessa região, acima dessa região aqui dos 1,05, poderia buscar 1,16, né, aí já poderia buscar aqui essa região dos 1,16 e 1,17, superando essa região, poderia buscar a média móvel ali, a média móvel de 200 ali no 1,41. Por enquanto, o viés é de baixa, perdendo essa região aí teria espaço para cair até a região dos próximos, dos 84, né.